Eu abandonei o meu filho por ter nascido com duas pilinhas. Abandonei-o porque era extremamente pobre e assustei-me com tanta pilinha. Se fosse hoje, com os apoios que o Estado dá às mães de filhos com duas pilinhas eu jamais o teria feito. Imagina, imagina que eram três pilinhas. Nem quatro pilinhas, Sr. Orlando. Eu demorei muitos anos a perceber. Trinta anos. E o que interessa num filho? Não é o número de pilinhas. Não é o número de pilinhas.